Certo dia, uma águia olhou para baixo, do alto de seu ninho, e viu uma coruja. Que estranho animal, pensou consigo mesma. Certamente não se trata de um pássaro. O pássaro, movida pela curiosidade, abriu suas grandes asas e pôs-se a descer voando em círculos. Ao aproximar-se da coruja, perguntou, quem é você? Como é o seu nome? Sou a coruja, respondeu o pobre pássaro, em voz trêmula, tentando esconder-se atrás de um galho. Como você é ridícula, riu a águia, sempre voando em torno da árvore. Só tem olhos e penas. Vamos ver, acrescentou, pousando num galho. Vamos ver de perto, como você é. Deixe-me ouvir sua voz. Se for tão bonita quanto sua cara, vou ter que tapar os ouvidos. Enquanto isso, a águia tentava, por meio das asas, abrir caminho por entre os galhos para apanhar a coruja. Porém, um fazendeiro havia colocado, entre os galhos da árvore, diversos ramos cobertos de visgo e também espalhar a visgo nos galhos maiores. Subitamente, a águia viu-se com as asas presas à árvore e quanto mais lutava para se desvencilhar, mais grudadas ficavam suas penas. A coruja disse-lhe, Águia, daqui a pouco o fazendeiro vai chegar, apanhar você e trancá-la numa grande gaiola ou talvez a mate para vingar-se dos cordeiros que você comeu. Você, que passou toda a sua vida no céu, livre de qualquer perigo, tinha alguma necessidade de vir até aqui para caçoar de mim? Quem humilha ou menospreza os seus semelhantes certamente encontrará um dia alguém que lhe faça o mesmo.